E esse é do repertório mais gostoso do Brasil, escuta aí ó! E o que eu preocupo é o que vem depois E que me garante E não vai fazer comigo o que tá fazendo com ele nesse instante Largando o amor para amar a morte E que me garante Quando é da gente a novidade deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto anugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado É viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Se encontrar nesse quarto anugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Eu me vejo com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo E que me garante E não vai fazer comigo o que tá fazendo com ele nesse instante Largando o amor para amar a morte E que me garante Quando é da gente a novidade deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto anugado Eu te encontrar nesse quarto anugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Me diz como é que ama desconfiado Me diz como é que ama desconfiado É viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Te encontrar nesse quarto anugado Te encontrar nesse quarto anugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Me diz como é que ama desconfiado É viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Ei, 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 tu 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 Mandei tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no carro e até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou no ar Enquanto andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Já faz tempo, ó Chegou no ar Nem quando ouvi Nem quando ouvi Nem quando ouvi Então volta Nem quando ouvi Se avião pela primeira vez Tremia assim Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Nem quando ouvi Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Calma Tô sabendo que cê tá de boa Tá leve com essa pessoa Tá leve com essa pessoa Agora tá assim Eu duvido Eu duvido Calmaria demais Nunca fez seu estilo Você gosta de beijo com raiva Opa, rasgada Opa, rasgada Quebra, barra Você ama essa guerra Quem fica por cima E quem fica por baixo Desequilibra Dessa paixão É louca Eu sou a sua Camisa de bolsa Se não fosse mentir E se eu não te conhecesse também Quer dizer que de um beijo pro outro Seu lado louco Agora tá assim Eu duvido Eu duvido Eu duvido Calmaria demais Nunca fez seu estilo Você gosta de beijo com raiva Opa, rasgada Quebra, barra Você ama essa guerra Quem fica por cima E quem fica por baixo Desequilibra Desequilibra Dessa paixão É louca Eu sou a sua Camisa de bolsa Você gosta de beijo com raiva Opa, rasgada Quebra, barra Você ama essa guerra Você ama essa guerra Quem fica por cima E quem fica por baixo Desequilibra Dessa paixão É louca Eu sou a sua Camisa de bolsa Eu sou a sua Eu sou a sua Camisa de bolsa Se não quer Se não quer Então não fique aqui Não precisa adiar o fim Não é certo Você está na relação Só por caridade Eu te amo Eu te amo Anda bem forçado Já não beija de olho fechado Eu não sou mais a companhia Para estar do seu lado Ficou claro Eu sei que você já tem outro alguém Então pra que continuar com isso Termina logo comigo Sai por essa porta Já tem meu perdão Não vou mais pressionar O seu coração É amar Não é obrigação Amar Não é obrigação Sai por essa porta Já tem meu perdão Amar Não é obrigação Amar Não é obrigação Amar Amar Parceiro Delfino Veículos Esse é o melhor do Brasil Vamos lá Eu sei que você já tem outro alguém Então pra que continuar com isso Termina logo comigo Amar Sai por essa porta Já tem meu perdão Não vou mais pressionar O seu coração Amar Não é obrigação Amar Não é obrigação Amar Não é obrigação Amar Não é obrigação Amar Amar Não é obrigação Amar 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 Não é obrigação Amar Não é obrigação Amar Não é obrigação Não é obrigação Amar Tira a baquinha Bloquear não quer dizer superar Apagar as nossas fotos não quer dizer que me apagou da sua vida Da boca pra fora me esquecer, do coração pra dentro só daí Sou top e um das suas buscas recentes, tá me vigiando virtualmente Se não me esquecer, pra entrar tem sentimentos Tá me acompanhando pelas histórias das amigas que eu tô sabendo Se não me esquecer, pra entrar tem sentimentos Tá me acompanhando pelas histórias das amigas que eu tô sabendo Tô sabendo Eu tô sabendo Na boca pra fora me esquecer, do coração pra dentro só daí Sou top e um das suas buscas recentes, tá me vigiando virtualmente Se não me esquecer, pra entrar tem sentimentos Tá me acompanhando pelas histórias das amigas que eu tô sabendo Cê não me esquecer, da entrar tem sentimentos Tá me acompanhando pelas histórias das amigas que eu tô sabendo Tô sabendo Eu tô sabendo Tô sabendo Eu perdi Eu perdi você Que isso O fogo Foi enlouquecer Nunca mais são Que ficou pra trás Olha Não dá mais Pra me ver Assim Tá doendo em mim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei Meu amor Pra quê Se agora não tenho você Onde andas no seu coração Hoje eu sonhei Hoje eu sonhei com você Saudade me tem sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar 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 As danças do ar me fazem chorar Me fazem querer de novo encontrar você Por tão pouco eu perdi você Que sufocou, foi enlouquecer Tanta maição que ficou pra trás Olha, não dá mais pra me ver assim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora não tenho você Onde andas no seu coração? Hoje eu sonhei com você Saudade me fez sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer de novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Saudade me fez sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer de novo encontrar você Resolvi sair pra tomar um esfriar a cabeça Parei, pensei, já sei você tá nessa mesa E quem tava ali Foi a pessoa que eu perdi Apaixonado, sorrisão no rosto Enquanto isso eu segurava o copo e o choro Esse casal de milhões aí Tá fazendo a inveja em mim Porque eu fui trair Porque eu fui trair Esse casal de milhões aí Tá fazendo a inveja em mim Tô lembrando tudo que eu perdi Não valorizei quem investiu em mim Era pra gente tá casados O que era pra ser milhões Virou-se na água Tira a boquinha E esse é o repertório mais gostoso do Brasil Bora, chãoado, bora E quem tava ali Foi a pessoa que eu perdi Foi a pessoa que eu perdi Apaixonado, sorrisão no rosto Enquanto isso eu segurava o copo e o choro Esse casal de milhões aí Tá fazendo a inveja em mim Porque eu fui trair Porque eu fui trair Esse casal de milhões aí Esse casal de milhões aí Tá fazendo a inveja em mim Tô lembrando tudo que eu perdi Não valorizei quem investiu em mim Esse casal de milhões aí Tá fazendo a inveja em mim Porque eu fui trair Porque eu fui trair Porque eu fui trair Esse casal de milhões aí Tá fazendo a inveja em mim Tô lembrando tudo que eu perdi Não valorizei quem investiu em mim Era pra gente tá casados O que era pra ser milhões Virou centavos Tchau,aquimão Tchau,aquimão Rede de postos, T.A. E esse é na estrada do feijão E esse é o assim e bar Curtam pouco E eu perdi em você Que o sufoco foi enlouquecer Tanta maição que ficou pra trás Olha, não dá mais pra me ver assim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora não tenho você Onde andas no seu coração? Hoje eu sonhei com você Saudade me tem sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Saudade me tem sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Por tão pouco Eu perdi em você Que o sufoco Foi enlouquecer Foi enlouquecer Tanta maição Que ficou pra trás Olha, não dá mais Pra me ver assim Pra me ver assim Saudade me tem sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem chorar Me fazem chorar De novo encontrar você De novo encontrar você Hoje eu sonhei com 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 você Pra você só mais um rolê, só mais uma ressaca Pra ela outra maga, outro gatilho, outro trauma Quando finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge nos seus trinta e poucos anos E ela te esperando a torta da base dos planos Você não vai ganhar nada com isso Ninguém tá achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Também ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Não aproveita que ela nem sonha quem você é É hora de parar com a presepada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Primeiro, busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante E ela é cara É hora de parar com a presepada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Agarra ela e casa E em uma busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante E ela é cara Ela é cara Ela é cara Fazer o que se ela te ama Não aproveita que ela nem sonha Que em você é É hora de parar com a presa é pata Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Em milhão busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a presa é pata Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Em milhão busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante E ela é rara Ela é rara Oh 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 Situação deplorável, não vou mais atrás Não dá mais, eu tô vivendo o meu pior momento Ver você beijando o outro tá me doendo Minha vida é você chorar e beber Ouvir os bondões de decepção Na festa eu virei meme, olha só minha situação Com o bonde na cabeça eu viro menino Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino Com o bonde na cabeça eu viro menino Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino E a galera do bonde na cabeça, arrebenta Vamos lá Vamos lá Situação deplorável, eu não quero mais Não dá mais, eu tô vivendo o meu pior momento Ver você beijando o outro tá me doendo Minha vida é você chorar e beber Ouvir os bondões de decepção Na festa eu virei meme, olha só minha situação Com o bonde na cabeça eu viro menino Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino Com o bonde na cabeça eu viro menino Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no carro e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh Raquino, oh Raquino Já faz tempo, oh Raquino, oh Raquino Chegou, oh Raquino Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu que sensação Nem quando andei de avião pela primeira vez Nem quando andei de avião pela primeira vez E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que diz Então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou, ó Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando o fim perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, tô no áudio que dizia então volta Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando o fim perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, tô no áudio que dizia então volta pra mim Tchau, Lagueira O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino, o repertório mais gostoso do Brasil Escuta isso aí, ó Se não quer, então não fique aqui Não precisa adiar o fim Não é certo, você está na relação Só por caridade Eu te amo, anda bem forçado Já não beija de olho fechado Eu não sou mais a companhia para estar do seu lado Ficou claro Eu sei que você já tem outro alguém Então pra que continuar com isso? Termina logo comigo Sai por essa porta Jato e meu perdão Não vou mais pressionar O seu coração Amar não é obrigação Amar não é obrigação Sai por essa porta Tá jato e meu perdão Amar não é obrigação Amar não é obrigação Amar não é obrigação Amar não é obrigação Esse é o melhor do Brasil Eu sei que você já tem outro alguém Então pra que continuar com isso? Então pra que continuar com isso? Termina logo comigo Sai por essa porta Jato e meu perdão Não vou mais pressionar O seu coração Amar não é obrigação Amar não é obrigação Sai por essa porta Jato e meu perdão Não vou mais pressionar O seu coração O seu coração Amar não é obrigação Amar não é obrigação Sai por essa porta Jato e meu perdão Amar não é obrigação Amar não é obrigação Bloquear não quer dizer superar Apagar as nossas fotos Não quer dizer que me apagou da sua vida Da boca pra fora me esquecer Do coração pra dentro só daí Sou top e um das suas buscas recentes Tá me vigiando virtualmente Se não me esquecer Pra idade e sentimentos Tá me acompanhando pelas histórias Das amigas que eu tô sabendo Se não me esqueceu Da idade e sentimentos Tá me acompanhando pelas histórias Das amigas que eu tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Oh, 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 oh Eu tô sabendo Na boca pra fora me esquecer Do coração pra dentro só daí Sou top e um das suas buscas recentes Tá me vigiando virtualmente Tá me vigiando virtualmente Você não me esquecer Da idade e sentimentos Tá me acompanhando pelas histórias Das amigas que eu tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Oh, oh, oh Eu tô sabendo E essa é do repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí O que é errado tá bem na minha cara Mas sei bem porque eu vou Sem querer me colocar no lugar dele Mas acaba que eu tô Sendo o terceiro coração de um amor E só cabe dois E o que eu preocupo é o que vem depois E que me garante E não vai fazer comigo O que tá fazendo com ele nesse instante Largando o amor para amar a morte E que me garante Quando é da gente a novidade Deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto anugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado É viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Se encontrar nesse quarto anugado Se encontrar nesse quarto anugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado É viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo E que me garante E não vai fazer comigo O que tá fazendo com ele nesse instante Largando o amor para amar a morte E que me garante E que me garante Quando é da gente a novidade E a novidade deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto anugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Me diz como é que ama desconfiado Me diz como é que ama desconfiado É viver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Se encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que eu, mas desconfiado É me ver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Ei, ei, tu Ei, ei, tu Ei, ei, tu Ei, ei, tu Meia garrafa não basta Para um bom bebedor Só amizade não presta Para quem já fez amor Daqui não saio mais Eu bebo pra esquecer A cada corpo cheio eu lembro mais Enquanto ela pisa eu corro atrás Se você me amasse Fala, mesmo não sendo exatamente o que eu queria ouvir É bem melhor ser machucado com a verdade Do que você me iludir Melhor falar Não desperdício o seu tempo nenhum Isso é jovem santos, repertório novo Grande abraço meu compositor Como assim você tá solteira Eu me lembro bem, ele falou Queria te assumir Mas aí chegou a sexta-feira E na verdade o que ele... Nem só de amor vive o homem Nem só de saudade ele morre É possível ser É possível ser feliz É possível ser feliz sozinho Quando um sai o que fica descobre Inventando desculpa Inventando desculpa pra não pensar em você Mas quando eu te vejo a casa cai Pra cada vez que eu disser que não volto É uma recaída a mais É que a desgraça... Isso é jovem santos Esse é o repertório mais romântico Grande abraço meu parceiro Bruno Salles O Pipoco do Brasil Música Parei nesse barzinho sem wi-fi Pra não conectar meu pensamento nela E toda vez que o copo vai esvaziando Por dentro a saudade me completa Aí eu dei azar Se eu como essa bebê já quero stalkear O que ela fez no Insta foi caixinha Música Em nome de RB Produções Joab Santos Música Ei, lembra daquele momento que a gente viveu No começo era só você e eu Música Não diga que você não me esqueceu Ei, olha o direct que eu te mandei Te convidando para um jantar Música Música Tô sentindo as contadas Uma dor no meu juízo Cada foto que vai chegando Vou calculando o prejuízo Como é que ela fez isso comigo Música Se já não me amava mais Me falava eu ia embora A rua toda sabia Que eu só vim saber agora Música Pode ser tão tarde e não ser mais seu Você tá colocando em segundo plano Quem te colocou em tela inicial Ela não passa Música Vem com o JB Marões da mídia Grande abraço Música Você vai ficar aí falando mal Tá se achando a dona da razão Pensar que manda Agora que saiu da minha vida Tá querendo entrar na minha semana Música Pode falar Que minha atual A mulher de esquina Que ela não vale nada Ainda é bonita Música 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 Hoje eu acordei com uma mensagem muito estranha Música Dizendo que me amava e eu era o amor da sua vida Música Mas continuando o texto Eu vi que lá no fim A gente foi muito feliz Música Pois a mão no fogo não quer se queimar No piscar de olhos você se queimou Ferida desse grau é ruim de superar Quebrou as regras do seu próprio jogo Música Achou que eu fosse qualquer um Arrumou desculpa bagunçou minha vida E agora como é que fica Música Dizem por ali Que romance a distância não dá certo Que amor Que amor só é amor quando tá perto Deixa eu te falar Amor Não liga pro que os outros falam O que a gente sente é verdadeiro Eu quero Eu quero você Eu quero você Mas quando é pra ser A distância Não se é para o coração Mas quando é pra ser Que arra Eu quero você Que arrasou Que arrasou Que arrasou Na última temporada Da nova série E aí Puxa de vazio Pra ser apaixonado pode beijar na boca aí Pode sim Puxa de vazio Estourado Vem comigo Eu não imaginava te encontrar com outro pela zoa E muito menos de ver de mãos dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Sentir meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o amor desarmou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava E aí, e aí? Eu só preciso de um papo de um ir Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um papo de uísse Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com outro pela zoa Uma música bem apaixonada E uma música bem apaixonada E uma música bem apaixonada Pra cerca da vida Obrigado.